Música Foi votado e aprovado esta semana o Plano Municipal de Educação. Os vereadores de contagem preferiram definir entre si a polêmica meta 8. A meta propõe diretrizes de ensino sobre gênero, diversidade sexual, étnico-racial e religioso na educação básica da cidade. A falta de debate sobre os temas gerou mais polêmica entre os católicos, evangélicos, umbandistas e representantes do movimento LGBT que compareceram para defender suas posições. Música Os vereadores fizeram emendas, modificaram a meta 8 e excluíram duas das 28 estratégias contidas no texto original do Plano Municipal de Educação. O projeto de lei foi aprovado rapidamente, por unanimidade. As mudanças no texto do PME agradaram alguns e desagradaram outros. A confusão foi geral. Hoje aqui a votação só foi centrada em uma das metas que é a discussão da questão do racismo, do machismo e também da homofobia. Retirar desse projeto nem significa que não há garantia dessa discussão contra o fim do preconceito dentro da educação hoje. Infelizmente, hoje aqui nós tivemos duas derrotas. A derrota da perda do debate da diversidade sexual e o debate a fundo da educação pública de nossa cidade. Os professores, já insatisfeitos com os baixos salários e as más condições de trabalho, ficaram também insatisfeitos com a postura dos vereadores. O vereador Léo Mota foi um dos parlamentares mais vaiados. O vereador Alex Chiodi também foi vaiado e chamado de traidor. Hoje eu não estou mais à frente da comissão de educação. Não sei se por esse motivo as pessoas consideram que eu traí a categoria. Porém, hoje eu estou vice-presidente da Câmara Municipal e o regimento me impede de continuar à frente da comissão. O mais importante é que a emenda feita por todos os vereadores da Câmara, ela garantiu primeiramente a não descriminalização. Os professores reclamam que não foram chamados para discutir o Plano Municipal de Educação. Nós tivemos uma sequência de discussão liderada pela professora Galdina, que é presidente do Conselho do Fórum. E todas as metas que foram apresentadas foram encaminhadas à Câmara para serem avaliadas e aprovadas ou rejeitadas. A gente fica muito indignado quando um vereador pega o microfone e fala que está querendo discutir qualidade da educação. A gente se pergunta qual qualidade e discutir com quem, porque os trabalhadores chamaram os vereadores para as discussões por diversas vezes e eles não vieram. Então foi um Plano Municipal de Educação sem debate feito corretamente com os trabalhadores, com os estudantes e com os pais. Música Música Música